Tudo bom, pessoal? Você que está aí curtindo o nosso programa Conexão Jovem, um grande abraço para você, para todos vocês, enfim, que estão juntos agora. Eu fico feliz por receber vocês aqui em casa e por poder também deixar aqui a minha participação no assunto discutido hoje. Nós estamos falando sobre diferenças, né? Sobre diferenças de gosto, de preferências, enfim, sobre a forma diferente de encarar a vida. Cada pessoa é um universo à parte, cada um apresenta uma cosmovisão, como a gente costuma dizer, que é essa interpretação diferente que cada pessoa consegue apresentar da realidade que o cerca. Os nossos gostos são indicações da nossa forma de poder entender a vida. Isso é muito difícil porque eu mesmo vejo muitos relacionamentos na vida que são rompidos, que são destruídos, pela inabilidade natural que nós temos, ou melhor, pela incapacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, de procurar entender como o outro enxerga a vida e de tentar nos complementar com a diferença que o outro apresenta. O embate de culturas, o choque das diferenças tem sido a grande causa de muitos conflitos. E a gente sabe que certos assuntos na vida, como futebol, política, religião, gosto culinário, gosto musical, questões culturais, nunca são aconselháveis a serem colocadas na pauta da discussão do dia a dia, porque geralmente os conflitos são alimentados por essas questões. Mas, por outro lado, quando eu entendo a vida do ponto de vista da perspectiva do evangelho, eu deveria entender essas diferenças de um ponto de vista absolutamente estimulante. Porque se a outra pessoa é diferente de mim, ela apresenta uma visão de mundo, uma visão da existência que eu não tenho. E não só uma visão de existência, ela tem experiências educacionais, ela tem uma formação espiritual, ela tem um processo de maturidade diferente do meu. Ela vive aquilo que eu não vivo, ela viveu aquilo que eu não vivi, e ela tem habilidades que eu não tenho. Por isso, compreender a diferença do ponto de vista do evangelho, do ponto de vista positivo que Deus apresenta para nós, deveria ser estimulante para nós em dois aspectos. O primeiro deles é entender o outro como algo necessário para mim. Eu preciso dessa diversidade que os outros me apresentam, porque eu não sou completo. E se eu fosse apenas limitado a mim mesmo, eu seria um fóssil. Eu ficaria congelado, estacionado, estagnado no meu processo de desenvolvimento na vida. Porque eu preciso da diferença do outro, da compreensão que o outro tem da vida que eu não tenho. Por outro lado, se o outro é necessário para mim, eu também sou necessário para alguém. Assim como eu valorizo a vida do outro, eu deveria entender a minha própria vida, a minha própria existência como algo absolutamente necessário também. Em outras palavras, eu tenho valor. Quando eu compreendo isso, tudo fica muito mais fácil. E fica muito mais fácil eu poder me complementar e conviver com essa diferença. É claro que essa é uma obra que só nasce em mim pelo Espírito de Deus. E eu espero que você também aí na sua vida passe por esse processo de maturidade. De entender o seu valor e compreender o valor do outro também. É certo que essa questão de cada um enxergar o mundo de acordo com o seu ponto de vista, também quando é levada a extremos, pode nos colocar em situações difíceis? Isso é verdade. Mas sobre isso eu quero falar com vocês no nosso próximo encontro aqui, tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos, até lá.